A Vanessa tá de zoeira comigo? A Vanessa tá de zoeira comigo? É que tu tá de zoeira comigo É porque, né? Tu merece o seu aniversariante Porra, Leandro, não filmei Acho que tu ia beber de novo Depois Vai Logo, logo mesmo Na próxima, né? Logo vai ser Vai, tucando hook Tucando hook?